O São Paulo vem sendo muito mal administrado aí na última década, você entendeu? E tudo é reflexo do extra-campo também, né? Acaba refletindo dentro de campo. Você vê alguns treinadores que o São Paulo trouxe nos últimos anos. Meu, o São Paulo trouxe Doriva. Nossa, era o primeiro que veio na minha cabeça. Daniel Alves contratou o Dini, gente. Um jogador contratando treinador, você já vê a bagunça interna. Você vê, né? O PSG tem o Mbappé e o São Paulo chamou o Daniel Alves, né? Mas basicamente é a mesma coisa, né? O PSG tem o Mbappé, né?